E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui o primeiro vídeo de Unturned no canal pessoal É um jogo que parece ser muito divertido e eu não sei jogar ele ainda direito, eu fiz o tutorialzinho lá básico e tal Mas acho que aquele negócio não vai resolver muito não Mas então, muita gente vem falando bem desse jogo e eu vou resolver tentar jogar ele aqui hoje E caso vocês curtam, digam nos comentários aí que a gente pode começar uma série desse jogo, beleza? Então vamos lá mano, eu descobri que Z você pode agachar assim, tal, X você dá uma agachadinha mais de leve E Z você arrasta, enfim, e aqui a gente bate, Tab é o meu inventário, só que não aparece meu inventário e tal Acho que é porque eu não tenho nada ainda, mas ok, a gente tem que basicamente sobreviver né Eu sei muito pouco do jogo, eu sei que é uma mistura meio que de Minecraft com DayZ né caras Mas eu não tenho nem ideia do que pode ser isso Eu sei que já vi um zumbizinho aí, já matei um zumbizinho e depois chegou um outro boladão que me matou Entendeu? É um negócio meio sinistro mesmo E tá de noite aqui mano, eu não sei pôr de dia, então enfim né Tem umas casas loucas ali, nós vamos brotar lá mesmo Vamos precisar de um rango Porque... Ué, cadê meus... Ué Antes falava meus HP, meus negócios, não sei o que aconteceu com meu HP não mano Ué, ué, o que que é isso gente? Eu não sei o que aconteceu, eu tirei meu HP mano Caraca, eu buguei meu jogo Eee, que coisa ótima Eu vou tentar iniciar aqui pra ver se você volta a aparecer mano Que bosta, que bosta cara, que bosta Beleza pessoal, eu descobri que era o botão do meu gravador aqui, era o mesmo do HUD Entendeu? Eu não sei nem pra que serve HUD Mas, deu uma treta Ok, ó, se fosse no Daisy mano, já ia ter mil bichos aqui ó E olha que legal que eu descobri também, olha Dá pra ficar andando assim igual bêbado né mano Não sei o motivo disso Eita, pega Tá latindo já, tá latindo Começou a latição, começou Tá travando véi Ou, tem bicho aqui, ó, ó, ó Arminha, arminha Pega a arma, como é que pega? F Ah! Que isso? Me dá arma, arma Mô mano, matei ele na mão Cadê meu item? Ah, tá aqui Boa, tem uma pizza aqui em cima Ah, mas é de zoa a pizza, não dá pra comer ela não? Ô mano, tô com fome, pô Dá uma pizza aí, descola aí Isso aqui é um bonjour clip Não sei o que que serve não Poncho Você vai beber poncho? Sei lá Enfim Tá de noite nessa bagaça aqui Tem algum item aqui? Não sei Aqui também tem as arminhas aqui Que que é isso? Isso aqui é Nossa Buckshot Não me pergunte o que que é isso, que eu não sei Então eu tenho um bastão de beisebol E um monte de coisa que deve ser bala pra alguma coisa Beleza A gente tem que ir andando bem na moralzinha Que é com o X Vamos andando de boa assim então Porque não pode trombar com ninguém Ó, o objetivo então é que parece ser a gente conseguir umas armas aí Eu vi que tem umas armas cabulosa Mano, é realmente, é um DayZ Vocês tão vendo ali em cima, né, na esquerda Que eu tentei digitar a barra times 7-0 igual no Minecraft Pra ver se acaba de dia E... Mas parece ser um jogo muito legal, cara Eu tô curtindo Não sei se vocês curtem também Caso muita gente aí goste A gente pode trazer mais vídeos, ok? E parece que tem um zumbizado ali, mano Ixi Começar a latir a gente sai correndo, fi Ó, tem uma pizza aqui Que que é isso aqui? Aí, latiu Tá vindo, tá vindo Puts Corre croneira Shift Shift Vou entrar aqui nessa casa aqui, ó Na moral, ó Deixa eu entrar Boa Ó, quebra tudo aqui Quebra tudo aqui Não dá pra quebrar não Deixa o zumbi vir pra ele ver Ele nem me achou mais não Boa Isso aqui é um Mode tomato Ah, ai Nossa Nossa Mano Que bicho é esse, mano? Ó, nem cabe Não posso pegar não No space Jogar fora as paradas aqui, ó Eu não quero isso aqui não Joga fora Drop Eu quero tomato Eu quero tomato Ae, moleque Agora como é que come? Equipe Comemos tomato Não, vai Aí, comemos Na moral, boa Ué Já tô com fome de novo? O que que pegou? Comemos tomato Boa Demorou Vamos lá, então Tem uns caixa eletrônica Que eu vou roubar tudo aqui, ó Que doido Ó, tô quebrando Ó, tô quebrando mesmo Isso aqui é água Mode bottle of water Boa Agora a gente tem água Vamos beber Vamos beber Equipe Let's drink Ó, muito legal a mecânica do jogo Eu não sei fazer muita coisa ainda não Mas eu tô gostando Revistinha que tal, né, pá Cafézinho, beleza Vamos ver o que que tá reolando aqui fora Aqui fora Tem só um zumbizão lá, mano E a gente tá sem vida E eu não tenho nem ideia de como a gente vai recuperar a vida, tá? Ele não tem nada, não? Ó, ele tem, mano Ah, mas eu não quero bom jogo Ah, não, esse lá é meu Quero aquilo não Ih, tem mais zumbi ali Vamos sair correndo Vamos sair correndo aqui Mano, eu preciso de uma arma, mano O que que é isso aqui? Isso aqui é vitamina Boa, vitamina a gente precisa Ai, zumbi Cadê ele? Cadê ele? Ai, rastei zumbi Ai, ai, ai Zumbi cobra Nossa, mano O zumbi rasteja na moral, véi Ô, eu já tô morrendo, véi Tomei umas vitaminas aqui Pá, não sei pra quê Adrenalina, boa Vou tomar é tudo aqui, ó Tô nem não Vou tomar adrenalina também, ó Fica aí na minha mão Ficou? Uh Uh Tô adrenalizado Roupa Demorou Vamos usar roupa agora Aqui Tem como usar não? Cloth Cloth é papel, né? Roupa não? Jurava que era roupa Como é que drop esses bichos aqui? Não quero isso não Drop Ah, crafting Dá pra gente craftar coisas Que legal E a aparência, crafting Beleza Aqui tem um caixa eletrônico Mas as minhas roupas e... Ai, meu Deus Já vi barulho errado Tô achando que eu vou morrer já, mano Ô, o negócio aqui é bruto Nossa, moleque Tem uns bichos loucos aqui Eu não sei nem virar a câmera Ah, ele anda devagar esse bicho aí Demorou Vamos correr, mano Vamos correr, vamos correr, vamos correr Nossa Moleque do céu Tá muito insano esse aqui Esse jogo é muito difícil, véi O problema é que eu não tenho arma nenhuma Como é que eu vou matar essa bosta aí agora? Vai ter que ser no pau Vem cá, vem cá Matamos, matamos Boa O que que ele tem? Mano, o problema é que ele não dropa nada Nem pra dar uma forcinha, entendeu? Banana Nossa, 49 dólares a banana Ô, eu não tenho nenhuma luz Ah, vou roubar essa ambulância aqui, ó Eu andei no carrinho Vou entrar aqui, ó Como é que entra? F, F Uou Como é que acende a coisa? Nós vamos andando aí, fi Danadrão, ó Ô, moleque Nós vamos andar aqui na cidade toda Cidade não, né? Tamo no meio do mato aqui Minimapa, eu não sei como que funciona Mas vamos andando, mano Vamos andando aqui Eu não sei Mano, é um jogo muito leve, tá, galera? Quem quiser ir Ele tá de graça na Steam Unturned Não sei se todo mundo sabe, né? Mas é sempre bom falar Mapa Ó, a velocidade aparece ali embaixo Eu tenho até gasolina 5% só Ai Capotei o carro Vamos aqui, ó Achei a estrada Boa Só que a gasolina vai acabar já já, mano Que que é Ó Não Liguei a sirene Que isso, mano Tuts, tut Ó, ó Ó, que dano Ô, 38 giga Que que é isso? Ô, tem alguma coisa aqui perto Vai, vamos lá Onde que é isso? Quero ir lá Pra cá? Vamos seguir reto, né? Ou será que é aqui em cima? Vai acabar a gasolina É ali, ó Alguma coisa ali, ó Que que é isso? Vamos ligar a sirene Vamos ligar tudo aqui, ó A polícia, seus moleques Tá tudo louco, né, bicho? Boa Agora vamos desligar Ixi, cheio de zumbi Tá vindo aqui Ô, sai da minha ambulância Aí, a polícia, fi Polícia Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Se eu sair daqui Ferrou Não Ó, quebrou Ah, meu Deus Isso não é justo, mano Morri, cara Foi a nossa primeira noite No Unturned, galera Eita Que isso, mano Que susto, fiado Mano Então é isso, pessoal Foi a nossa primeira experiência Aí, eu não sei O que que vocês acharam Eu vou ter que prender Alguma forma aí De sobreviver mais Enfim, não sei Me digam aí O que que vocês acharam Nos comentários Se vocês querem mais vídeos Ou se vocês Não gostaram do jogo Não sei Digam aí, por favor Porque eu tô muito curioso Então é isso, galera Deixa o joinha aqui, então Pra ajudar o canal E se inscreve Se você ainda não está inscrito E veja os links na descrição E também me siga Nas redes sociais Então é isso Falou e fui